Essa moça aí, ó, era servidora pública lá do TJ, do Tribunal de Justiça, ela foi morta asfixiada, ei, Branquinho, ela foi morta asfixiada em fevereiro de 2018 pelo namorado. Olha só, Yuri acaba de me confirmar aqui no ponto, tem-se o resultado deste júri popular. Você vê nas imagens o homem depois de ter cometido, ó, ali ela vai chegando, ali ela vai pedir um Uber, vai pedir um carro por aplicativo, ele cata o celular dela, leva ela pra cima e lá ele a mata. Ele foi julgado hoje por esse feminicídio. Douglas Fernandes me chama com urgência aqui porque ele tá com o pessoal lá na porta do Fórum Criminal e vai trazer o resultado deste júri. Douglas, o programa é seu. Exatamente, viu, Branquinho? Foram quase 10 horas de julgamento e o resultado desse julgamento saiu agora há pouco. Há poucos instantes, o José Carlos de Oliveira Júnior, ele acabou pegando 13 anos de prisão e deixou aqui, né, o Fórum Criminal no Parque Los Angeles direto para o presídio de Aparecida de Goiânia. Esse crime, como você disse, aconteceu em 2018, foram aí quatro anos de muita angústia pra família que inclusive está aqui toda reunida. A dona Maria Lúcia tá aqui também pra conversar com a gente, que é a mãe da Gisele e vai falar com a gente qual o sentimento que a senhora tem depois de quatro anos, né, a gente pode dizer assim, de muito sofrimento? Muito, muito sofrimento. Eu costumo falar que filho, quem nos dá é Deus de presente. Esses 13 anos pra mim foram pouco. Eu gostaria que fosse perpétua a prisão, porque não se tiram a vida e depois que eu não sei bem como é que vai ser o resultado de tudo, porque parece que fica menos na prisão. E como eu firmei desde o início, ele não é um índole confiável. A prova veio aí, fazendo pessoas vítimas da violência que ele pratica. Durante o embate que teve lá, né, da defesa e também da acusação, o que que se viu nesse júri hoje? Olha, a justiça até então foi feita, né, mas a gente vê muita coisa que parte de defesa, nossa, eu tô muito satisfeita. Mas, assim, a parte deles deixa a gente muito chateada, porque nada daquilo ali que testemunhar a favor dele é verdade. Nada. Tudo ali teve, pra dizer a verdade, mentiras. Então, eu não fiquei muito satisfeita de ouvir e passei o tempo todo com muita emoção, chorando muito, mas deixei na mão de Deus e foi feita a justiça aqui. Que seja pouco, que pra mim eu continuo falando. Poderia ser perpétua. Qual foi a reação da senhora quando a senhora ficou frente a frente com ele? Péssima. Péssima. Senti mal, mais uma vez. Douglas. Horrível. É, eu falo agora já com revolta. Eu já não tô falando tão emotiva mais. Mas é revoltante saber que eles comemoram o aniversário dele, como nós já tivemos uma audiência, a família dele comprando salgadinho pra comemorar dia 23 de abril, que é o mesmo dia do meu neto, e o meu neto não gosta mais dessa data, que é o mesmo dele, do assassino. E eles comemorando a vida do filho dele e eu chorando a perda da minha filha, que ele seifou, que ele tirou. Então é péssimo. Eu vejo ou passo mal. Ele sempre me passou isso. Não é uma pessoa que merecia a minha filha. Mas fazer o quê, né? A índole dele é de assassino. E ele faz mal à sociedade. O Branquinho tem uma pergunta pra senhora, eu vou repassar. Pois é, a família vai levar salgadinho lá na Cobal. Me desculpe falar. Ah, eu sei que é família e tal. O cara que fez um negócio desse merece festinha de aniversário? Merece consideração? Merece é esquecimento. Jogar na cadeia, trancar, acabou. Vai levar salgadinho agora na Cobal. 12, 13 anos? Saiu barato, me desculpem. A dosimetria dá a pena. A gente sabe como é que funciona a lei. Quanto tempo esse cara vai ficar na cadeia? Valeu pelo que ele fez. Mas agora, Douglas, pra lembrar o que aconteceu, eu acompanhei esse caso, tive na casa dela, dei um abraço nela por mim. Essa senhora é fantástica. Tomei suco de laranja na casa dela. A vida dele, gente, a vida do filho dela, inclusive. Olha, o rapaz tá com depressão, não seguiu nos estudos. Enfim, ele matou uma família inteira. Ele não matou, não foi só essa moça aqui, não. Eu queria que ela relembrasse o motivo por que esse cara fez isso com a filha dela. Ele tá perguntando o seguinte, o porquê que ele fez isso com a sua filha. Porque não tem justificativa. Nós também gostaríamos de saber o porquê. Nem ele soube falar. Não sabemos o porquê e o motivo. Porque nada, nada justifica o crime que ele cometeu. A sua filha, ela sofreu calada? Sofreu. Sofreu calada. Pra nós, da família, ela não falava. Algumas coisas foram manifestadas pro filho dele, que ele estava agredindo. Que ele tirou foto do corpo dela onde ela estava machucada. E o filho dele, no depoimento da delegacia, disse que ele batia na mãe dele também e na Gisele. E pra nós, ela escondeu. Porque se ela conta, a gente teria tomado uma atitude de afastar ele dela, como o pai do primeiro casamento dele, afastou a filha dele. A senhora disse uma coisa importante aí, que ela sofreu calada. Mas ela demonstrou alguma coisa que desse pra desconfiar, até que sirva de exemplo, pra outras mulheres que estão vivendo o que a filha da senhora viveu? Pra nós, não. Pra mim, ela não demonstrou nada. Nada. Ela só foi muito afastada do convívio da família. E ficava... É como eu te falei, eu escutei muita coisa ali que eu não sabia, né? Porque eu creio que... O álibi dele, né? Que eu fazia o quê? Eu não sei. Pra nós, ela não demonstrou nada. Porque se ela demonstra, a família tinha tomado uma providência de afastar ele dela, como eu continuo falando. O marido, a primeira mulher dele, o pai afastou dele, mandando pros Estados Unidos, né? Nós também tínhamos tomado alguma atitude, tirando ele da mão desse assassino. Porque não era assim que era pra ser o fim da minha filha. Minha filha tinha uma carreira brilhante, pensava em ser juíza, sabe? Uma excelente mãe, uma filha muito boa, uma excelente amiga, como foi relatado aí nos depoimentos. Então, assim, nada me conforta. Como eu for frisar de novo, pra mim poderia ser prisão perpétua pra todo assassino covarde que faz isso com mulheres. Porque com homem, eles não fazem. Inclusive, Branquinho... Faz não, Douglas. Com homem, eles não fazem, não. Com homem, eles não fazem, não. Vocês vão pedir aí uma pena maior em relação a esse caso? Ou ele ainda pode recorrer dessa decisão? Boa noite. Boa noite. Funcionando como assistente de acusação, inicialmente nós aguardamos a avaliação do Ministério Público. Isso até foi dito em plenário. Que pra funcionar como assistente de acusação, nós que somos advogados, precisamos pedir uma autorização pra ingressar no processo, intervir. Mas nós imaginamos que se fosse numa outra situação, pelo menos de 16 a 20 anos, ele deveria ter pegado. Muito obrigado pela participação, a senhora também. A gente, com certeza, sente essa dor também. A gente entende que a família passou, né? Difícil é compreender esse sentimento de dor no coração agora. Dor e revolta, né? Justiça que seja feita, pelo menos a gente espera que esses 13 anos sejam cumpridos em regime fechado, Branquinho.